Olá, bem-vindos ao Sabores do SESC. Eu sou a Simone Amorim e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de bolo de pamonha. Para a nossa receita do bolo de pamonha, é uma receita fácil. Nós vamos precisar apenas de 4 espigas de milho, 1 xícara de açúcar, 2 ovos, 1 pitada de sal, 100 ml de leite de coco, 100 ml de óleo de soja e 1 colher cheia de fermento, 1 colher de sopa, tá? Primeiro passo, nós vamos cortar o milho bem rente para aproveitar bem o grão. Então, vamos lá. O nosso milho é in natura, tá? Ele tá cru. Boa noite. Então, vamos lá. Vem, vamos lá. Pronto. Pronto vai render mais ou menos umas 3 xícaras de milho. Se você não tiver o milho in natura em casa, pode utilizar o milho de lata. São duas latas. Vamos colocar os ingredientes no liquidificador. Começando pelos molhados. O ovo. O óleo. O leite de coco. Já pode acrescentar o sal. O sal é só uma pintadinha, tá? O açúcar. Vamos colocar o milho. E aí é só bater bem. Depois de batido, vamos acrescentar o fermento por último. E depois é só dar mais uma batidinha. Aqui eu já tenho uma forma untada com margarina. As palhas do milho eu cozinhei por 5 minutos para higienizar e dar uma amolecidinha. E vamos enfeitar a nossa forma com a palha. Você vai colocar ele assim, fazendo uma caminha para a massa do nosso bolo de pamonho. Vamos lá. Agora é só despejar a massa. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido por mais ou menos 45 minutos, 180 graus. Depois de 45 minutos, nosso bolo já assou e agora vamos desenformar ele para experimentar. E esse é o nosso bolo. Depois de frio, vamos cortar agora para experimentar. Música... Música... Ele é uma textura mais molhadinha. Música... Ficou um bolo bem cremoso. Pode fazer em casa que vocês vão gostar. Música...